Acabar com o desmatamento ilegal na Amazônia depende muito da pecuária. Mas será que não tem jeito mesmo? Para acabar com o desmatamento, só melhorando a produção agropecuária? A Amazônia já tem uma área desmatada muito grande que poderia ser melhor usada para pecuária ou para grãos. Então é possível que a pecuária melhore a produtividade, aí aumenta a produção sem desmatar novas áreas. Exatamente. O problema na Amazônia é a falta de planejamento, e não de espaço. Parece brincadeira, mas sem desmatar nenhum palmo a mais de floresta, a gente continuaria crescendo e produzindo. Imagine que tudo isso são áreas de pasto degradados na Amazônia. Se utilizássemos melhor apenas essa parte, ainda assim nossa produção poderia crescer e todo o resto dava para reflorestar. Pronto, agora você já sabe que desmatamento não é sinônimo de crescimento econômico. Pronto, agora você já sabe que desmatamento não é sinônimo de crescimento econômico.